Inicio, presidente, com um pedido inicial de tolerância com o tempo que talvez eu venha a excedê-lo um pouco. Hoje, presidente, eu vou fazer um discurso diferente dos discursos que normalmente faço nessa tribuna. Eu vou falar sobre ditados populares, sobre o significado dos ditados populares. Por exemplo, eu quero falar sobre a origem de ditados como bicho de sete cabeças, com o rei na barriga, favas contadas, fazer ouvidos de mercador, farinha do mesmo saco, casa da mãe Joana, elefante branco, pensando na morte da bezerra, andar à toa, tapar o sol com a peneira, Maria vai com as outras, erro crasso, a toque de caixa, pomo da discórdia e ver passarinho verde. E tantos outros ditados conhecidos pelos brasileiros que não atinam, na verdade, com a origem de cada um deles. Quer dizer, pretendo fazer hoje com os meus colegas senadores e senadoras uma conversa amena, lúcida, lúdica, bem diversa dos temas que tenho discutido nessa tribuna. Nada de finanças, de leilões de petróleo, de privatizações, de desindustrialização, de primarização da economia, de globalização neoliberal, senador Wellington. Nada de jogos de mercado, nada, nada disso. Pretendo uma agradável dissertação ao redor de um tema que tanto cativou o nosso Câmara Cascudo. Claro, vou procurar aplicar a cada ditado a nossa realidade, para que o significado deles fique bem claro e bem ilustrado. Vamos lá. As senhoras e os senhores sabem qual é a origem do ditado fazer ouvidos de mercador? Segundo o nosso ilustre potiguar, com o tempo, esse ditado sofreu uma adulteração, uma corruptela. Originalmente, originalmente, dizia-se fazer ouvidos de marcador. Marcador, no caso, era o carrasco, que marcava os ladrões e outros condenados com ferro em brasa e permanecia indiferente, surdo, à gritaria das vítimas. Logo, fazer ouvidos de mercador ou de marcador é permanecer impassível, por maior que sejam os clamores ao redor. Para que o significado do ditado fique cristalino, vou, pretendo pelo menos, iluminá-lo com exemplo. Nas semanas que passaram, greves, manifestações, abaixo-assinados, campanhas nas redes sociais, artigos em jornais e revistas, entrevistas, estudos, discursos e protestos nos parlamentos, ações na justiça, mobilizaram milhões de brasileiros contra o leilão do mega campo de petróleo e libra. Mesmo com um tão intenso e aflito vozerio, o governo federal fez ouvidos de mercador, continuando a ferrar os interesses do Brasil. Atitude que me traz à lembrança outro ditado, que diz assim, que se me dá que o moar claudique, se o meu desiderato é acicatá-lo. Maria, vai com as outras, é outro ditado cuja origem Câmara Cascudo escarafunchou. Como aprendemos na escola, Dona Maria I, a mãe de D. João VI, enlouqueceu. A famosa Maria, a louca. Afastada do trono, ela passou a viver reclusa e apenas saía de seu retiro para, de vez em quando, caminhar por Lisboa ou pelo Rio de Janeiro. Nessas caminhadas, senador Randolfo, a demente era acompanhada por numerosas damas de companhia. Quando o povo via aquele cortejo, dizia, lá vai Maria com as outras. E Maria vai com as outras, passou a significar pessoa que não tem opinião ou vontade própria e se deixa levar. Vou dar um exemplo ilucidativo, para que possamos entender esse ditado em toda a sua extensão. Para impedir o leilão de Libra, apresentei projeto de decreto legislativo, sustando o malfadado pregão. No entanto, embalada pelas vozes da mídia e do mercado, entusiastas da privatização do petróleo, a mesa condenou a minha proposta a trilhar ínvios caminhos, arremessando-a a três comissões sucessivas. E a Comissão de Constituição e Justiça indicou, para relatar o meu projeto, ninguém menos que o ilustre líder do governo, Eduardo Braga. Pois é, quer dizer, o Senado deixou-se levar como a Maria que vai com as outras, caminhando ao sabor da vontade e da decisão do governo, da mídia, do mercado e do cartel multinacional. Outro ditado, pesquisado pelo nosso folclorista Magno, fala sobre pessoas com o rei na barriga. Olha, conhecemos tantas, no Congresso, não é, senadora Luísa? Pessoas com o rei na barriga. Quem levava o rei na barriga, na verdade, era a rainha, gestando o herdeiro do trono e, por isso mesmo, tratada com toda a deferência. Disse que uma pessoa tem o rei na barriga, quando tal pessoa se dá mais importância do que realmente tem. É a gravidez do vazio. Vamos a um exemplo que elucide o significado de com o rei na barriga. Ainda tomando como referência o leilão da maior reserva de petróleo conhecida em todo o planeta Terra. Findo o leilão que não houve, pois apenas um consórcio dele participou, o governo saiu a festejar como se carregasse o enviado dos céus em suas entranhas. Mais ainda, está prometendo uma festança de arromba em Brasília para comemorar o falso leilão? Um regabofe semelhante àqueles com que as casas reais ofereciam ao populacho para celebrar a gravidez de suas princesas. No nosso caso, vamos festejar uma falsa promessa. Uma promessa falsa de prenhês. Isso me faz lembrar de um outro refão, que diz Da montanha pariu-se um rato. Conta-se que os habitantes de determinada aldeia ficaram aterrorizados quando a montanha das vizinhanças começou a rugir, fazendo a terra estremecer. Imaginavam que do seio da montanha explodisse um poderosíssimo vulcão, expelindo fogo e lava. De repente, a barulheira toda cessa e a montanha abre-se para que dela saísse correndo um ratinho, assustado com todo aquele barulho. Caso semelhante ao leilão de Libra. Muito barulho e, por fim, temos apenas um solitário consórcio para a festa de arromba, imaginada por nossa presidenta, pela Magda e pela Maria das Graças. Farinha do mesmo saco. É outro popularíssimo ditado, cuja origem cuidou de deslindar o conterrâneo dos senadores José Agrippino, Garibaldi Alves e Paulo Davi. A raiz do adagio latino, senador Jorge Viana, é o adagio latino, a raiz. E o adagio diz o seguinte, Homine sunt e justem farine. Quer dizer, os homens têm a mesma procedência. Do pó vieram, para o pó virão, retornarão. Mas o povo acabou dando a sentença a outro significado. Quando se diz que fulano e beltrano, apesar das diferenças aparentes que os distinguem, são farinha do mesmo saco, pretende-se dizer que nada os discerne. São iguais. Vamos aplicar o ditado à prática, para que seu significado fique didaticamente esclarecido. Na campanha eleitoral de 2010, a candidata Dilma apostrofou o candidato Serra por causa de suas alegadas tendências privatistas. Pois bem, no poder, os petistas radicalizaram os pendões privatistas dos tucanos. Estão aí os portos, os aeroportos, o petróleo privatizado como prova. Quer dizer, petistas e seus aliados, supostamente à esquerda, são farinha do mesmo saco, de onde provém os tucanos e seus parceiros, supostamente à direita. Mais um aforismo cuja gênese Câmara Cascuda apurou. Ver o passarinho verde. O passarinho verde era um periquito que os jovens apaixonados treinavam para levar mensagens às suas amadas. Daí dizer que fulano ou fulana estão vendo o passarinho verde para significar que estão apaixonados ou à espera de boas notícias. Vamos à aplicação pedagógica deste belo ditado. Como todos sabem, o mar não está para peixe em matéria de economia nacional. Desindustrialização, dependência extrema da exportação de commodities, câmbio sobrevalorizado, forte redução dos investimentos públicos e privados, estados e municípios endividados e falidos e mais. Conquanto, diante disso, apesar disso, o governo está vendo o passarinho verde. Apaixonado pelos fundamentos macroeconômicos neoliberais que sacrificam o país desde Fernando Henrique o governo vive na lua afastado da dura realidade das coisas. Agora, uma referência educativa para compreender melhor o ditado. Semana passada, esteve, neste plenário, o ministro da Fazenda Guido Manteiga. Enquanto governadores, prefeitos, senadores, jornalistas, como seres viventes em uma realidade plena de contradições e dificuldades, esperassem que o ministro igualmente se revelasse ser deste planeta, Guido Manteiga teimou o tempo todo em ver apenas o passarinho verde. Ah, as insondáveis paixões. Câmara Cascudo foi a mitologia grega para traduzir o dito pomo da discórdia. Em uma festa dos deuses no Olimpo, a deusa da discórdia, Éris, não foi convidada. Para instalar a intriga entre os convivas, ela remessou no recinto uma maçã de ouro, onde estava escrito Para a mais bela das deusas. Era, Afrodite e Atena, as três belas deusas que estavam na festa, engalfinharam-se para disputar o pomo de ouro, cada uma se dizendo a mais bela. Zeus, o deus dos deuses, passou o abacaxi de escolher quem seria a mais formosa das três chiumentas, a Pares, filho do rei de Troia. Pares mancomunou-se com Afrodite, a deusa do amor, prometendo indicá-la como a mais bela, desde que ela fizesse com que Helena, mulher do rei de Esparta, se apaixonasse por ele. E assim fez Afrodite. Pares foge para Troia com Helena. E aí começa a famosa Guerra de Troia. Vamos, então, a um exemplo da vida prática para que o sentido de pomo da discórdia fique bem mais claro. Entre 95 e 2002, os tucanos desandaram a privatizar o que havia pela frente. As joias da coroa foram todas empenhadas, a meu ver, por alguns caraminguás. A joia das joias, a Petrobras, quase transformada em Petrobrax, foi marretada, quebrada, dividida e boa parte dela entregue a acionistas estrangeiros na Bolsa de Nova York. O Partido dos Trabalhadores e Aliados, presumivelmente à esquerda, amotinaram-se contra tamanha desfaçatez. Mas, como não há nada tão verdadeiro como um dia depois do outro, ou ainda nada mais parecido como um sacoarema que um luzia no poder, o PT e seus aliados, ficticiamente à esquerda, instalados no Planalto, arrancam ciúmes de inveja dos antigos tucano com as privatizações em curso. O pomo da discórdia hoje é saber quem privatizou mais. Espelho, espelho meu, surge do espaço profundo e vem dizer-se há no mundo alguém mais privatista do que eu. Interrogam-se diante do país artudido com tanto contorcionismo. Mais um ditado para ilustrar os nossos conhecimentos da cultura popular. A casa de mãe Joana. Esse dito veio lá da Itália. Joana, rainha de Nápoles e senhora de Provença, refugiada em Avião, França, liberou os bordéis da cidade que anos depois tornasse a sede do papado. E fez até um estatuto dos bordéis, mandando escrever nele que tenham, logicamente, tenham os bordéis, uma porta por onde todos entrarão. Quer dizer, as casas de encontro liberadas por Joana, a ela, todos tinham acesso. Era a democratização da esbórnia. Em Portugal, o lugar destas casas passou a ser chamado de Passo de Joana. Passo da mãe Joana. No Brasil, a expressão virou casa de mãe Joana e ganhou também a significação de baderna, desordem, algazarra, lugar onde todos gritam e ninguém se entende. Para entendimento exato de casa de mãe Joana, tomemos um fato de nossa vida real. Em junho passado, o Brasil conflagrou-se com este fogo das ruas. Malharam-se, queimaram-se, principalmente, os políticos. E lá foram o governo e o Congresso em louca correria, atrás dos manifestantes. Plebiscito, referendo, reforma política, constituinte, específica para mudar o Brasil. Cada um fazendo a própria ilimitada leitura dos acontecimentos, apresentava seus ungüentos, cataplasmas, placebos e benzeduras para secar a ferida. As senhoras e os senhores vão lembrar daqueles dias. De cada cabeça uma sentença, uma ideia, uma interpretação, uma proposta, uma verdadeira casa de mãe Joana. todo mundo falando e poucos entendendo. Como diria a canção de Martinho da Vila, em minha casa todo mundo xinga, todo mundo briga. Nesta casa, a nossa casa, as primeiras manifestações receberam fortíssimas repreensões de alguns semadores, fazendo coro à mídia que, em furimbundos editoriais, classificaram os protestantes de baderneiros e adjetivos ao gosto e sabor da ditadura militar, não faltando sequer o famosíssimo adjetivo de subversivo. Do outro lado da rua, vimos o governo mudar de posição várias vezes por dia. Lá e cá, uma verdadeira rebordosa, um alarido de casa de mãe Joana. E esta zoada toda deu no quê? Deu na ridícula mini-reforma eleitoral que esta casa e depois a Câmara aprovaram, garantindo, entre outras coisas, o sigilo do nome dos doadores eleitorais. Uma excrescência na contramão do anseio popular de transparência. A montanha pariu um verdadeiro camundongo, ou como diria Vinícius, para tudo acabar na quarta-feira de cinzas. Tristemente, outro ditado percutado pelo genial potiguar é não entender patavina. conta-se que o grande historiador romano Tito Lívio era natural da cidade de Patavinum e lá se falava um latim incompreensível, pavoroso de doer os ouvidos. Daí o ditado não entender patavina para significar não entender o que o povo de Patavinum falava, não entender nada. Aplicando o ditado à nossa vida, o Congresso e o Planalto não entendem patavina do que querem os brasileiros quando fazem ouvidos de mercador ou, como antigamente, ouvidos do marcador. As insatisfações e a descrença das multidões. Mais um ditado colecionado e explicado por Câmara Cascudo, ficar pensando na morte da bezerra. Vem da Bíblia, senador Jorge Viana. Quando Absalão, filho do rei Davi, sem mais bezerros em seu rebanho para sacrificar a Deus, pois os judeus sacrificavam a Jeová, apenas animais machos, resolveu sacrificar uma bezerra. Seu filho que tinha a bezerra como um animal de estimação, o pôs-se firmemente. Absalão não se comoveu com a dor do filho e sacrificou a bezerra. Desconsolado, o rapaz passou o resto da vida ao pé do altar do sacrifício, chorando a morte da bezerra. Chorar a morte da bezerra passou a ser traduzido por estar alheio a tudo, deixar a vida passar sem reagir ou apegar-se a ninharias. Vamos à pedagógica aplicação, à prática do dito. São meridianos os sinais de esgotamento da política do governo federal para enfrentar a crise financeira global. Isenções, desonerações, estímulo ao consumo, exportações de comodos e importação de quinquilharias chinesas. Como diz outro ditado, já deu para o gasto. Mas o governo não reage, não se esperta, fica pensando na morte da bezerra enquanto o tempo passa e as ameaças contra o país avolumam-se. Outro ditado de origem curiosa, segundo pesquisou Câmara Cascudo, é o que diz deixar de nhenhenhen. Esse ditado, senador Aluísio, é brasileiríssimo. Nhe, em tupi, quer dizer falar. Quando os portugueses aqui aportaram, os índios não compreendiam o que eles falavam, então diziam que os brancos ficavam a dizer nhenhenhenhen, igualzinho ao nosso governo e à nossa base. De nada adianta falar, a diverter, questionar, discordar, de nada adianta. A cada crítica, reparo ou sugestão, lá vem o governo e sua base a repetir o nhenhenhen de sempre. Dezenas de milhões de brasileiros foram resgatados da pobreza. Sim, foram. formou-se no país uma nova classe média. Sim, é verdade. A política do salário mínimo aumentou os ganhos e a capacidade de consumo dos trabalhadores. Também é verdade. O Brasil é um dos países com um dos menores exintes de desemprego no mundo todo. Corretíssimo, é também verdade. As políticas compensatórias como Bolsa Família são um caso notável de sucesso. Nada mais verdadeiro, senador Aluísio. Agora, repetir isso a toda crítica que se faça é transformar as belíssimas conquistas, avanços admiráveis em nhenhenhen ou em conversa mole para boi dormir. A história não acabou. Viva o Bolsa Família. Viva o aumento real do salário mínimo. Viva a nova classe média. viva a minha casa e minha geladeira. Viva o acesso dos mais pobres ao ensino público, ao ensino superior. Viva a política de cotas. Viva o anel de doutor no dedo dos filhos dos trabalhadores. Viva a revolução do Enem. Enfim, viva. Viva o que tem que ser louvado. Mas será que o governo e sua base não perceberam que todos esses avanços podem ser levados de roldão de uma só vez se não mudar radicalmente a política econômica? Diga-me lá que país do mundo desenvolveu-se, criou uma sociedade de bem-estar social para sua gente, apoiando-se tão somente em exportação de carnes, grãos e minérios? Isso faz com que o meu corra aqui outro ditado. Tapar o sol com a peneira. O significado é óbvio. Como é óbvio que o governo e sua base estão tentando tapar o sol da realidade com aquele instrumento de madeira com o fundo em trama de metal por onde passa a farinha e outras substâncias moídas. E também o sol, popularmente conhecido como peneira. Para concluir esta amena conversa sobre ditados populares, origem e significados, vou falar de dois outros adagios pesquisados pelo folclorista Potiguar. Elefante branco. Sabem por que dizem que determinada coisa é um elefante branco? No antigo reino do Sião, hoje a Tailândia, o rei dava um elefante branco aos cortesãos que caíssem em desgraça. Como elefante branco era sagrado, ele não podia servir como animal de carga, de transporte ou fazer qualquer outra tarefa. Pelo contrário, os elefantes brancos, a eles deviam-se todas as mordomias e afagos. Logo, receber um elefante branco era uma punição, porque ele só implicava em gastos e era completamente inútil para o seu proprietário. Pois bem, senhoras e senhores, às vezes sinto que o mandato que o povo nos concedeu transformou-se em um elefante branco, em uma verdadeira inutilidade. E por quê? De que vale o nosso voto? De que vale o mandato que recebemos? Se prevalecem sobre o voto e o mandato as medidas provisórias e o rolo compressor do governo, não teriam-se transformados o Senado e a Câmara em verdadeiros elefantes brancos? Por fim, o último ditado. O ditado é andar à toa. Explica-nos, Câmara Cascudo, toa é a corda com que uma embarcação reboca a outra embarcação. Quer dizer, um navio à toa é um navio amarrado a outro sem rumo, sem leme que vai para onde o rebocador quiser levá-lo. É como anda o nosso governo, à toa, rebocado pelos acontecimentos, pelo vai-da-valsa, sem leme, sem rumo, ao sabor dos ventos. Ou como diz outro dito, não há bons ventos para navios sem rumo. Ou como ensinam os monges tibetanos, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Eu já havia concluído a redação desse discurso quando veio ao baile a proposta de autonomia do Banco Central. Aqui se ajusta a fiveleta ao antigo dito, colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Ora, proponho, então, que a gente eleja o presidente do Banco Central e não mais o presidente da República, que com a autonomia do Banco Central torna-se uma mera figura decorativa. A autonomia do Banco Central é a senha para que o mercado se aposse de vez da República e dite políticas segundo o seu interesse do mercado, de mamão, do dinheiro e não do povo brasileiro e da nação. Senhoras e senhores senadores, é o que me traz à tribuna uma descontraída conversa sobre ditados populares e seu genial explicador, Câmara Cascudo, mesmo que no plenário, no momento, haja gatos pingados. Aliás, esse é outro ditado perquerido pela curiosidade do Potiguar. Mas não há Santos de Pauoco. Mas Santos de Pauoco não existem aqui no plenário. Conversamos sobre isso. Conforme ele, a expressão gatos pingados refere-se a uma tortura japonesa que consistia em pingar óleo fervente em pessoas e animais, especialmente em gatos. Como a prática era uma crueldade extrema, o dito gatos pingados passou a significar a pequena assistência, o baixo quórum que frequentava essas sessões de tortura. Só espero que o meu discurso não tenha sido uma tortura para ninguém. Por fim, um agradecimento ao blog Toque de História de Rostam Medeiros que pesquisou esses ditos populares, colecionados por Câmara Cascudo e ao Luiz Nassif que os divulgou. Aliás, o Santo do Pauoco tem outra origem. Eram os que tentavam escapar dos impostos sobre ouro que esculpiam santos em madeira que eram ocos e recheados com o minério que assim era contrabandeado. Obrigado pela atenção, essa atenção vigorosa dos gatos pingados que frequentam o plenário nesse momento. tudo.